Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Neva Calunia Orum. Orum não consegue pensar que faria tal coisa. Ira se sente incrivelmente mal. Enquanto eles estão prestes a se casar, Ira vê Orum atrás das grades. Ele começa a chorar. Eles agora mandam Orum para uma prisão. Você e eu sabemos que sou inocente, Ira diz a Orum. Ele diz que é claro que vai descobrir que sou inocente. Veremos. Por favor, não perca as esperanças. Ira não consegue conter as lágrimas. Nussá também decide se casar com Ali. Bem, Anunursá realmente se casa com Ali porque ele o ama? Porque Nussá vai se casar. Como pai, ele vai se casar para poder se reunir com sua filha. Ali chega e conta para sua irmã. Ele diz que vamos nos casar com Nussá. Mas a irmã dela de repente enlouquece. A terra pode ser perfurada. O céu pode ser perfurado. Mas meu irmão diz. Não serei de nenhuma ajuda para você. Nussá fica muito insultado. Porque a irmã dela não quer Nussá. O que Nussá faz com ele? Nussá está muito chateado por ter dito isso. O que ele responderá? Ele diz que para você se casar com Nussá, você tem que pisotear meu cadáver. Ali não pode dizer nada. Mesmo que ele ame, como ele vai quebrar isso? Porque a irmã dela não quer isso. Este casamento não está acontecendo? Isso vai acontecer? O advogado de sua irmã diz. Quero que o inventário completo de todos os bens da família de Miranda esteja em minha posse imediatamente. A irmã dela tem outros planos. Depois de ouvir que Nussá e sua família são ricos, ele faz planos traiçoeiros em sua mente. O que ele fará agora? Afif diz que vai atirar o meu filho para o inferno outra vez. Ele diz não desta vez. Ele não aguenta. Afif também fica sabendo de tudo o que aconteceu e por isso quer tirar o filho de ira. Mas isso não é muito possível. Começa a construir. Ele até pega papel e lápis e faz um desenho dela. Ira e Oron se casarão secretamente. Afif fica sabendo que a filha foi obrigada a casar com alguém que ela não queria. Vídeo de Oron e Ira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira retorna para a mansão. Oron não está ciente disso. Ele fica surpreso ao ver Ira na sua frente. Ele não entende por que veio. Como Ira voltou? Porque Oron não sabe. E então ele pergunta, como você ousa vir aqui, quem é você? Mas Ira não diz nada para ele. Afif grita atrás dele, eu liguei para ele. Oron fica muito surpreso. Qual é o motivo de Ira ter vindo? Porque Ira veio para a mansão. Oron e Ira farão as pazes? Será que Afif acreditará em Ira agora que ela se esforçou tanto para que eles terminassem? Ira não diz nada a Oron porque Ira também o excluiu. Ele jogou de lado e deixou-o sozinho. Oron acabou para Ira. Ira não quer ficar com alguém que não acredita nela? Afif o chama ao acampamento para desejar boa sorte e ali. Afif mensal... Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Neva calunia Oron. Oron não consegue pensar que faria tal coisa. Ira se sente incrivelmente mal. Enquanto eles estão prestes a se casar, Ira vê Oron atrás das grades. Ele começa a chorar. Eles agora mandam Oron para uma prisão. Você e eu sabemos que sou inocente. Ira diz a Oron. Ele diz que é claro que vai descobrir que sou inocente. Veremos. Por favor, não perca as esperanças. Ira não consegue conter as lágrimas. Nussá também decide se casar com Ali. Bem, Anunursá realmente se casa com Ali porque ele o ama? Porque Nussá vai se casar. Como pai, ele vai se casar para poder se reunir com sua filha. Ali chega e conta para sua irmã. Ele diz que vamos nos casar com Nussá. Mas a irmã dela de repente enlouquece. A terra pode ser perfurada, o céu pode ser perfurado, mas meu irmão diz, não serei de nenhuma ajuda para você. Nussá fica muito insultado. Porque a irmã dela não quer Nussá. O que Nussá faz com ele? Nussá está muito chateado por ter dito isso. O que ele responderá? Ele diz que para você se casar com Nussá, você tem que pisotear meu cadáver. Ali não pode dizer nada. Mesmo que ele ame, como ele vai quebrar isso? Porque a irmã dela não quer isso. Este casamento não está acontecendo? Isso vai acontecer? O advogado de sua irmã diz, quero que o inventário completo de todos os bens da família de Miranda esteja em minha posse imediatamente. A irmã dela tem outros planos. Depois de ouvir que Nussá e sua família são ricos, ele faz planos traiçoeiros em sua mente. O que ele fará agora? Afif diz que vai atirar o meu filho para o inferno outra vez. Ele diz não desta vez. Ele não aguenta. Afif também fica sabendo de tudo o que aconteceu e por isso quer tirar o filho de Ira. Mas isso não é muito possível. Começa a construir. Ele até pega papel e lápis e faz um desenho dela. Ira e Oron se casarão secretamente. Afif fica sabendo que a filha foi obrigada a casar com alguém que ela não queria. Vídeo de Oron e Ira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos.